A gente volta a falar sobre o setor policial, porque o setor de investigações gerais, o SIG aqui de Três Lagoas, conseguiu prender os autores de furto em uma joalheria na Avenida Eloy Chaves. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, este furto aconteceu na madrugada da terça-feira da semana passada em uma joalheria aí na região do bairro Vila Nova. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o delegado Ricardo Cavanha, que está à frente deste caso, mais um caso de furto, inclusive recuperando essas joias. Pois é, este furto ocorreu na madrugada de terça-feira, três dias atrás, e onde indivíduos haviam arrombado o teto e também o forro do estabelecimento. E já dentro da joalheria acabaram ali quebrando alguns vidros das vitrines e subtraindo esses joias e relógios. Desde então, as nossas equipes de investigadores passaram a proceder às diligências, tiveram acesso a algumas imagens de câmeras de segurança e também conversa com algumas testemunhas. E conseguiu identificar que havia três pessoas envolvidas, sendo dois homens e uma mulher. Um desses indivíduos nós conseguimos identificar hoje pela manhã e logo em seguida a nossa equipe de investigadores foi até a residência desse indivíduo e lá estava, para surpresa dos investigadores, também a outra mulher envolvida. Com eles, lá na residência, foi encontrada grande parte do material que foi subtraído da joalheria. Delegado, além de identificar e prender os autores, também uma pessoa por receptação foi presa. Exato. Ela não chegou a ser presa porque nós não a encontramos. Porém, os envolvidos citaram um nome, um prenome de uma pessoa, de uma mulher. Nós efetuamos as diligências e as equipes de investigadores aqui nossa, aqui da SIG e do NR, conseguiram identificar quem era essa mulher. Então, ela está identificada plenamente e estamos em diligências à procura dela. Sendo localizada, ela será indiciada pelo crime de receptação. Os autores foram presos? O que acontece com eles? Agora, eles poderão responder processo pelo crime de furto qualificado, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. E aí, com a conclusão das investigações, é encaminhado, o nosso trabalho é concluído, é encaminhado para o Ministério Público para denúncia e segmentação penal. Agora, delegado, essa onda de furto que vem assolando o Três Lagos, a população às vezes se sente inofensiva. Mas o SIG, a Polícia Civil e a Polícia Militar, têm dado uma resposta, inclusive, muito rápida em muitos desses casos. Sim, a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós temos trabalhado incessantemente tentando resolver todas essas ocorrências que envolvam crimes contra o patrimônio, furto, roubo e receptação. Importante destacar que, embora haja sempre uma divulgação dos casos, é importante saber que esses números diminuíram se você fizer uma análise no mesmo período comparativa deste ano com o ano passado. Houve uma redução dos números. Porém, os crimes acontecem, a cidade desenvolve e isso traz um aumento de ocorrências que são divulgadas. Mas o importante, como você disse, é destacar que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm trabalhado incessantemente, seja qualquer tipo de ocorrência, estamos aí no encalço dos furtadores para tentar amenizar os prejuízos da vítima e trazer uma sensação de segurança que a população de bem Três Lagosense merece. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Então tá aí, mais um caso de furto que foi elucidado, os autores presos e os produtos recuperados e entregue ao proprietário.